É preciso mais do que a estatueta dourada para arrasar na gala mais importante do cinema. Porque nada é tão icônico quanto o que acontece neste tapete vermelho. Apresentado por Laverne Cox. Me e E. Live. Are you living? Live from E! Academy Awards. Domingo, 27 de março, às 6 da tarde. Son of E! Son of E!